Olá, bom dia! Bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Se você está acessando o canal pela primeira vez, eu te convido a se inscrever no canal. É super simples, você pode fazer agora, sem o vídeo nem pausar. É só clicar aqui embaixo no inscrever-se, né? Pode ser que esteja em inglês, subscribe. E se você puder dar um like também, isso ajuda demais a gente a ficar bem ranqueado aqui e nosso vídeo aparecer para mais gente, podendo assim passar essa mensagem para um grupo maior de pessoas. O papo hoje ainda é sobre Previdência, né? E eu prometo que se você assistir esse vídeo até o final, você vai saber de duas coisas sobre essa reforma da Previdência proposta que nunca ninguém te contou, né? E a primeira coisa que a gente tem que perguntar para as pessoas é a seguinte. Qual é a proposta da Previdência que você é a favor ou contra? Sim, qual é a proposta da Previdência que você é a favor ou contra? Porque você é a favor ou contra uma proposta da Previdência que você ouviu, ou que você leu. Mas que você viu aonde? No jornal da televisão? No jornal impresso? No site que você costuma acessar? É essa a reforma da Previdência que você é a favor ou contra? Pior do que isso, é uma reforma da Previdência que você recebeu posts, banners, peças publicitárias te mostrando gráficos. É essa a reforma da Previdência que você é a favor ou contra? Porque a reforma da Previdência que a gente vai falar aqui é essa aqui. É a PEC 06 de 2019. Essa é a reforma da Previdência que a gente tem que ser a favor ou contra. Olha, o resto é o resto. Isso aqui é o que existe de verdade. É só você escrever no Google PEC 6 barra 2019. Vai aparecer o primeiro link. Você clica nesse primeiro link e lá em cima tem escrito assim, inteiro teor. Você vai clicar no inteiro teor e vai aparecer a PEC inteira para você. E, obviamente, a gente não tem o costume de ler PEC. Essa eu acho que talvez tenha sido a primeira PEC inteira que eu li. É muito chato ler, realmente. Tem um monte de... No meio termo técnico, mudanças no artigo, ali no detalhe, etc. Realmente tem que ter muita paciência. Mas é um tema muito importante. É um tema com o qual eu estou muito envolvido nos meus comentários, etc. Então eu tinha que ler para poder ter um comentário mais sólido e fundamentado. E eu não vou passar por todos os pontos aqui. Tem vários pontos para a gente falar. Mas eu queria passar por dois pontos. Dois pontos que eu tenho certeza que você não sabe e que eu acho que são pontos que você tem a obrigação de saber. O primeiro é muito fácil de você checar. Quando você clicar aí no seu Google e entrar na PEC, você vai lá para a última página. Lá embaixo. Lá embaixo mesmo, tá? E aí o último item da última página, ele diz com uma tabelinha que você vai ver. Essa tabelinha aqui. Vamos lá, você ficou curioso. Eu sei que você ficou curioso. Então entra no seu computador e vê, imprime, para você poder tirar a sua própria conclusão. Eu sempre digo, eu não quero que você tenha a minha conclusão. Quero que você tenha a sua conclusão em cima dos dados. Isso aqui é o dado. Isso aqui é a PEC que existe. Essa é a reforma da Previdência proposta de verdade. Não é a do Jornal Nacional, do Jornal, sei lá, do SBT, da Band, não é da Folha de São Paulo, do Estadão, não é de nada disso. Essa é a única PEC que existe, que está sendo proposta. E nessa última tabelinha aqui, acabam as dúvidas de onde está vindo o dinheiro. Acabam as dúvidas se tem ou não tem, corte de privilégio, etc. Porque ele descreve aqui, nessa tabelinha, de onde está vindo o 1 trilhão e 72 bilhões propostos de economia para os próximos 10 anos. Calma que ainda não é essa uma das duas coisas que eu vou falar que você não sabe, não. Mas eu tenho que passar por essa tabelinha para chegar na primeira das duas coisas que você não sabe. Nessa tabelinha, ele diz quais as linhas de onde ele vai tirar essa economia de pouco mais de 1 trilhão. A primeira dessas linhas é a reforma do RGPS, que é o Regime Geral da Previdência Social. Essa linha é o seguinte, é o INSS. É a aposentadoria que todos nós mortais temos. Essa aposentadoria, ela é aquela que tem um teto de 5.800 e poucos reais. Essa é aquela aposentadoria que 90% da população ganha até 2 salários mínimos e meio, 3 salários mínimos. Essa é aquela aposentadoria que não tem privilégio nenhum, absolutamente nenhum. Essa é aquela aposentadoria onde está o aposentado rural, que 98% ganha menos de um salário mínimo ou um salário mínimo. Essa aqui é a aposentadoria que todo pobre brasileiro, todo trabalhador brasileiro pode querer ter direito a ela. Dessa aposentadoria, do 1 trilhão, 715 bilhões vem daqui. Logo abaixo, ele fala que a próxima linha é a reforma do RPPS da União. São os servidores da União, são os funcionários públicos do governo federal, da União, que vão, nessa nova reforma, contribuir com 173 bilhões nas mudanças das regras de aposentadoria deles. A gente não está falando das alíquotas. Aquilo que é o seguinte, quando o cara ganha muito dinheiro agora, aqueles servidores que ganham 100 mil, 50 mil, 150 mil, eles agora vão contribuir com mais. Isso é outra linha, que está embaixo dizendo o seguinte, mudança nas alíquotas do RPPS da União. Então, a mudança das regras para se aposentar do funcionário público vão contribuir com 173 bilhões. E a mudança nas alíquotas, que é isso que muita gente acha que é o corte de privilégios, vão contribuir com 29 bilhões, do 1 trilhão. E ali embaixo você tem mais duas linhas. Uma é a mudança nas alíquotas do RGPS, ou seja, tem aquela história que o cara que ganha muito pouco agora, ele tem uma alíquota menor, então ele vai estar privilegiado, etc. E isso contribui negativamente para a economia, ou seja, o governo vai ter que gastar mais 27 bilhões. Então, só para você já fazer uma correlação aqui. Desse pessoal, o governo está falando que ele vai se dar bem, porque ele vai ter que pagar menos previdência. Então, ele economiza 27 bilhões e tem que pagar a mais 715 bilhões. Ou seja, você pega e dá 27 bilhões para ele com uma mão e faz uma super propaganda e tira 715 bilhões com a outra mão, sem falar para ninguém. Está escrito aqui na PEC, tá? E o último item é o item de assistência fásica e focalização do abono salarial. O que é isso aqui? É aquela mudança onde a regra para você ganhar um abono salarial, que é de um salário mínimo a mais por ano, deixa de ser você ganhar até dois salários mínimos como salário e passa a ser somente quem ganha um salário mínimo exato. Só ele tem direito a esse abono. Quem ganha um salário mínimo e mais R$100 não tem mais direito a isso. E a mudança no BPC, que é aquele benefício de prestação continuada para quem ou tem uma condição de invalidez, ou vive em miséria, etc. Então o governo também faz cortes nesse e esses cortes contribuem com R$182 bilhões. Então se você soma, vamos lá comigo, tá? Se você soma o RGPS, que é aquele, a aposentadoria do INSS, do trabalhador, da pessoa mais pobre, etc. Aquele onde não tem nenhum privilégio, nenhuma pessoa das quase 30 milhões que recebem isso é privilegiada. Se você soma isso com o BPC, que é aquele dos miseráveis e inválidos, e do abono salarial, que é aquele de quem ganha até dois salários mínimos, essa economia, você vai somar na tabela, tá? Ela é 83%, 83% da economia total. 83% da economia total, tá? Vamos lá. Até aqui, talvez, ah, esse eu já sabia, não é novidade nenhuma, por isso que eu falei, que eu ainda não falei o primeiro dos dois pontos. E agora eu vou falar o primeiro dos dois pontos para você. Logo do lado, na tabela, aqui, ele diz qual vai ser a economia em 20 anos, tá? Um trilhão em 10 anos. Em 20 anos, é 4 trilhões e meio. Agora, uma conta que ninguém fez, que é super simples, mas que ninguém fez, que é o seguinte, diminuir a primeira tabela da segunda, ou seja, você subtrair a primeira tabela da segunda, para saber o seguinte, tá bom, nos próximos 10 anos, essas são as contribuições. E nos 10 anos seguintes? Dos 10 anos seguintes, de onde vem a economia que você vai fazer? É uma conta simples que você vai fazer essa conta. Olha só o que essa conta, aparentemente simples, nos ensina. Ela mostra o seguinte, eu fiz essa conta e coloquei os números aqui do lado. Quando você pega e diminui, subtrai a primeira coluna da segunda, você vai chegar à conclusão que nos 10 anos seguintes, o governo vai economizar 3 trilhões e 400 bilhões. Desses 3 trilhões e 400 bilhões que o governo vai economizar, 2 trilhões e 734, 2 trilhões e 734, vem do INSS, do trabalhador e da pessoa mais pobre. É isso mesmo. A economia em cima do trabalhador mais pobre, ela é multiplicada por 4.8 vezes. Ela é multiplicada por 4.8 vezes. A economia em cima de quem ganha ali até 2 salários e tem um abono salarial, ou quem ganha o BPC, a economia em cima dos miseráveis, dos inválidos, das pessoas muito pobres, ela vai ser nos outros 10 anos de 469 bilhões. Ela multiplica por 3.6 vezes. Lembre que a gente está só dobrando o tempo. Essa economia multiplica por 3.6 vezes. Ah, e aqueles privilégios que são as alíquotas maiores para os servidores públicos que ganham os super salários? Essa, ela é de só 16 bilhões. Ou seja, nos 10 anos seguintes, ela é mais ou menos metade do que foi nos 10 primeiros anos. Ela multiplica por uma vez e meia só. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que nos 10 anos, depois desses 10 primeiros anos de economia, 93,5% da economia que o governo vai gerar nos 10 anos seguintes vem do INSS, que são os trabalhadores e os pobres que ganham aposentadorias que têm esse teto, que não tem nenhum privilegiado, mais o BPC, mais o abono salarial. Nos 10 anos seguintes, em vez de você falar ah, não, nesses 10 primeiros anos eu estou arrumando a casa e nos outros 10 anos a gente vai entrar num regime corrente, a gente vai entrar num regime onde o negócio vai estar mais ou menos justo, pelo contrário, o que você chama de corte de privilégio, que nesses primeiros 10 anos já é super pequeno, super pequeno, nos 10 anos seguintes, vira zero praticamente. Zero praticamente. E aquilo que não é privilégio, vira quase 94% da economia, que é muito maior do que nos 10 primeiros anos. Sabe como é que ele consegue fazer isso? Só tem um jeito. Não tem matematicamente outra maneira dele fazer isso, senão a seguinte, todo mundo que é pobre e trabalhador no Brasil vai ter daqui a 10 anos uma dificuldade monstruosa, quase que uma impossibilidade de se aposentar. Está aqui. Ninguém fez essa conta. Diminui a primeira, subtrai a primeira coluna da segunda e você vai ver nos 10 anos seguintes, como é que é a economia, de onde vem a economia? 94% das pessoas mais pobres, 90, vou repetir, 94%, os dados do governo. Os dados do governo. E os privilégios, que são de 27 bilhões, perdão, 29 bilhões, que são o aumento das alíquotas dos servidores públicos, 29 bilhões, do 1 trilhão agora, nos 10 anos seguintes, são só 16 trilhões, cai pela metade, gente. Não tem. Se agora já não tem corre de privilégios, depois é zero. Arredondando é zero. E você vai fazer essa conta no último item. Você vai, não é olhar a segunda coluna não, olhando a segunda coluna, você já vê que o negócio piora para as pessoas mais pobres. Você vai subtrair para ver o seguinte, nos 10 anos, depois desses 10 primeiros anos, como é que vai ser a situação caótica, desesperadora para quem ganha pouco? Aí você fala o seguinte, não é possível, não é possível. O governo está falando que vai tirar dinheiro dos ricos, que ele vai sim atuar ali nos ricos que ganham aposentadorias que não fazem sentido. E aí a resposta é o segundo ponto que nunca ninguém leu. E você vai lá, você vai lá, porque você precisa para ter uma opinião a favor ou contra. Na página 53, no item 50, aqui ó, o item 50, ele define ricos. Está vendo aqui escrito? Ricos. O governo diz o que é o ricos que ele quer dizer. Sabe quem são os ricos do governo? Está no começo da outra página. Olha quem são os ricos do governo. Quem ganhou aposentadoria no valor de R$ 2.231. Esses são os ricos do governo. Esses são os privilegiados que ele corta. Não são os privilegiados que você acha lá de R$ 100 mil, R$ 150 mil, R$ 80 mil. Não é nada disso. Esquece. Está escrito aqui. Leia lá a PEC oficial do governo. Ricos. Quem ganha R$ 2.231. Então, assim, essa é a reforma que você tem que ser a favor ou contra. Queridos deputados e senadores da República, essa é a proposta que vocês têm que ser a favor ou contra. Eu estou passando só dois pontos para vocês verem. Só dois pontos para vocês verem. Outra coisa, não caiam naquele papo de que ah, ele está tirando 94% eu mostrei para vocês das pessoas mais pobres, mas é muito mais gente. Eles vão contribuir cada um com muito menos. Gente, R$ 100 para uma pessoa pobre não dá para ser comparável com R$ 100 para uma pessoa muito rica. R$ 100 para uma pessoa pobre faz toda a diferença na vida dela. Para uma pessoa muito rica não faz diferença nenhuma. Eu vejo muitas pessoas que falam o seguinte ah, olha só, ele vai baixar aqui a aposentadoria desse cara que ganha uma aposentadoria que é um absurdo. Vai cair e vai ficar uma aposentadoria muito mais justa. Aí você tem até o argumento de falar assim tá bom, então já que ele vai fazer isso por que ele não faz só isso? Por que ele tem que mexer no cara que é miserável? Por que ele tem que mexer no sujeito que tem que trabalhar hoje já 35 anos? Por que ele tem que mexer no INSS que são os trabalhadores que passam boa parte da vida na informalidade trabalhando pra empresários que também muitas vezes só negam seus impostos e tem uma vida tranquila e ele trabalhador com esse mínimo de proteção a gente fala assim não, já que a gente está cortando esses privilégios aqui vamos cortar de todo mundo vamos lá você quer cortar privilégios é essa sim a sua obsessão que bonita essa obsessão então corta só o privilégio mas de rico não é de rico que ganha 2.200 reais não, isso não é rico 2.200 reais me desculpe mas isso não é o que todo mundo está achando que é rico não então saibam o seguinte os dois pontos que você não sabia sobre a reforma da previdência proposta primeiro o governo está mostrando só os próximos 10 anos mas na própria PEC ele mostra que nos 10 anos seguintes não existe corte de privilégio nenhum e é tudo nas costas do trabalhador para definir o tudo 94% 94% está escrito na PEC faz a conta diminui na tabela ali uma coluna da outra segunda coisa que você não sabia que talvez você seja rico aos olhos do governo e não sabe e está aqui defendendo o corte do privilégio dos ricos sem saber que o rico que vai pagar essa conta é você um abraço e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo